E aí meus amigos, bem-vindos ao canal Vela na Veia Hoje estamos aqui, sabadão, dia 23 Tá tendo ali atrás, vamos ver se vocês conseguem enxergar, já vou mostrar melhor pra vocês A regata aqui em Ubatuba Não deu pra mim participar, cheguei ontem à noite Vim de carona, vim de blablacar Já trabalhei pra caramba ontem e hoje de manhã Tentei sair agora pelo menos pra mim ver o finalzinho da regata Olha lá, que coisa linda O dia tá bonito, solzão De manhã entrou uma rajada, umas rajada forte Aí parou Mas teve uns estragos lá em Paraty O pessoal já teve amigos meus aí falando que rasgou vela O pessoal correndo pra se abrigar Eu não sei Pra ser bem sincero, eu não tava acompanhando a previsão Porque a ideia não era eu sair E eu nem sabia se tava prevista essas rajadas ou não Mas o que importa é que ó Regatinha tá acontecendo ali Aproveitei aqui pra sair pra ver a regata O que que acontece? Ontem, a hora que eu cheguei, ontem à noite Cheguei no barco e vi que o barco tava sem energia Aí, depois eu vou mostrar ali pra vocês Fui ver O meu controlador MPTT Tava queimado Enfim Não é o que eu queria, né Chegar de noite Barco sem energia Aí eu falei, ferrou, né Eu vim pra passar a semana inteira aí Enfim Pra resumir Eu já consegui Fazer uma gambiarra aí E tô com energia Tá tudo certo Mas vou ter que Vou ter que ver direitinho aí O que que aconteceu Na verdade eu já sei o que aconteceu Porque eu abri o controlador Depois eu vou mostrar pra vocês ali E uma primeira sessão Simplesmente queimou E tá aqui o dito que deu problema Eu não vou abrir de novo Porque eu já abri Já fechei Então quando eu abri esses dois parafusos aqui Pra conferir o fuzil lá de dentro Eu pensei que o fuzil poderia estar queimado Aqui em cima aqui Uma sessão da placa Tava queimada E eu senti já um cheiro meio E aí eu peguei e coloquei Aquela chinesinha provisória Por enquanto aqui Aparentemente tá tudo certo Tudo funcionando Eu vou ver hoje à noite Como é que vai se comportar Depois que só baixar Mas eu acredito que carregou a bateria sim Vamos ver E é isso Então Mais uma coisinha aqui Com um problema Pra gente resolver E o pior é que isso aqui Não é barato E é novo O Alexandre que colocou Tem o que? Uns seis meses Cinco meses Não sei nem se tá na garantia Vou ver se eu acho O... A garantia Anota Pra ver O que vai dar Acabei abrindo ele Porque o amigo meu Falou pra mim ver o fuzil Mas eu vi aqui Tá queimado em cima Tá até cheirando queimado Por que que será Que aconteceu isso Em Orlando? Você sabe me dizer? Tava tudo funcionando Normalmente Então Eu acho Eu acredito Que não tem o que fazer Enfim Vamos Vamos Fazer o que dá pra fazer A estação de vento também Ela tá meio esquisita Eu não sei se foi por conta do Do curto Que deu aí no barco Ela não tá marcando direito A velocidade Ela tá marcando direito A direção Mas a velocidade Em nós Do vento Não tá marcando direito E é isso É... Resolver esses probleminhas aí Nesta manhã Eu consigo também Serra pra dar uma velejada Agora já são Quatro e meia da tarde Dia maravilhoso Dia lindo mesmo E... Fazer igual o pessoal aí Começar a retornar Também pra poita Tá previsto Acho que tem pra mais Uma sajada forte Agora a tarde Acabou dando Um bordo aqui E vou virar Olha o solzinho Pra voltar pra ribeira Um bordo tipo honors Que car Bordo Uma sajada forte Um... E o solzinho Um... 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 Estamos devidamente Apoitados Os veleiros estão Retornando lá da regata Alguns ainda retornando Mais um ali Chegando Os veleirinhos ainda voltando Da regata Olha que bonita ali O cara voltando de balão Olha que legal Quem é? Não estou conseguindo ler Olha o Cacalé Olha o Cacalé Olha que coisa linda O cara voltou no meio dos barcos Eu acho que eu imaginei Que era um balão Peבר O cara voltou no meio dos barcos Olha que legal O cara voltou no meio dos barcos É isso aí meus amigos Vídeo rapidinho hoje aí Não tinha nada de especial Pra poder mostrar pra vocês Mas tô me esforçando aqui Pra tentar levar um pouquinho de conteúdo pra vocês Porque eu sei que vocês gostam Beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Tô me agilizando aí Pra tentar fazer Uns projetos novos aí Vamos ver se mais pra frente a gente Consegue ver E é isso aí então Beleza meus amigos? Obrigado por acompanhar o vídeo Dá aquele like Compartilha Se inscreve no canal E se puder Entrar lá no Apoia-se E dar uma força pra gente Se estiver gostando do conteúdo Beleza? Um grande abraço a todos E bons ventos